Boa noite. Olá, boa noite. Presidente Temer é notificado pela Câmara dos Deputados sobre denúncia de corrupção passiva apresentada por Janot. Agora ele tem o prazo de 10 sessões para se defender. E após 4 sessões, STF confirma Edson Fachin na relatoria do caso JBS Friboi. Em revisão de benefícios de delatores, só se o acordo não for cumprido, Janot comemora e diz que a decisão traz segurança jurídica. As delações. Ministro Alexandre de Moraes dá 10 dias para o presidente da Câmara se manifestar sobre os pedidos de impeachment de Temer. A oposição foi ao Supremo reclamar da atitude de Rodrigo Maia. Indicação de Raquel Dodge para comandar a Procuradoria-Geral da República avança no Senado. E sabatina na CCJ da Casa deve ser antes do recesso de julho. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. No Rio de Janeiro, a maior operação da história do Estado contra policiais corruptos prende 63 PMs e 22 traficantes. A operação foi realizada por agentes da Polícia Civil, do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Militar. Ao todo, foram expedidos 184 mandados de prisão preventiva, sendo 96 contra policiais militares. A investigação teve início a partir da delação premiada de um homem preso em fevereiro de 2016, que era apontado como uma espécie de gerente da propina do tráfico de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os PMs presos são suspeitos de tráfico e de cobrança de propina de traficantes. Esses maus policiais, eles fechavam os olhos e deixavam que esses traficantes atuavam livremente para vender as suas drogas. E no final, havia uma divisão de lucros. E esses lucros seguiam, eram mais de um milhão de reais por mês, que era destinado para essa organização criminosa. É necessário que, principalmente, no momento em que o país vive mergulhado numa crise ética e moral, esse exemplo seja dado e demonstrado à sociedade. A construtora Andrade Gutierrez assinou um novo acordo de leniência com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, OCADI, admitindo participação num esquema de cartel em duas obras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Como o Cade já tinha conhecimento das irregularidades, o acordo é de leniência parcial, o que significa que Andrade não terá imunidade, mas sim benefícios, como redução de penas em até dois terços. As duas obras que tiveram atuação do cartel somam mais de um bilhão e duzentos milhões de reais. A maior delas foi a recuperação do Complexo Lagunar da Bacia de Jacarepaguá, obra preparatória para a Olimpíada do Rio, com o objetivo de despoluir as lagoas da região. Segundo a revista Época, no acordo, Andrade Gutierrez admitiu ao Cade que participou do cartel com outras quatro empreiteiras, OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht e Carioca Engenharia. O objetivo era fraudar as licitações para as obras. Orçada em 673 milhões de reais, a recuperação do Complexo foi licitada em 2013. Segundo as informações delatadas pela Andrade, na época, os executivos das empreiteiras do cartel chegaram a se reunir com o então secretário de governo do Estado do Rio, Wilson Carlos, e outros integrantes do governo para informar e discutir sobre o cartel e a divisão formada pelas empreiteiras para as obras. Wilson Carlos era braço direito do governador Sérgio Cabral. O ex-secretário também está preso pela Lava Jato, sob suspeita de receber propina de empreiteiras. A indicação de Raquel Dodd para comandar a Procuradoria-Geral da República avança no Senado. Hoje foi definido o nome do senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, para relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. O nome de Raquel Dodd foi definido ontem pelo presidente Michel Temer. Agora ela vai passar por uma sabatina na CCJ do Senado, o que deve ocorrer antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 18 de julho, segundo o senador Roberto Rocha, escolhido para relatar a matéria na comissão. Depois da CCJ, o nome de Raquel ainda precisa ser aprovado pelo plenário. Se isso acontecer, ela será a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República na história da instituição. Raquel Dodd teve 587 votos. Foi a segunda a mais votada na lista tríplice preparada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O primeiro colocado, com 621 votos, foi o atual vice-procurador eleitoral Nicolau Dino. Ele é próximo a Rodrigo Janot e defensor da cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Já Raquel Dodd é vista como opositora do atual chefe do Ministério Público Federal, além de contar com o apoio dos líderes do PMDB. A escolha do segundo da lista foi uma quebra de tradição que começou nos governos Lula e Dilma, que sempre nomeavam o primeiro nome mais votado. Temer não era obrigado a seguir a indicação. Ele poderia, inclusive, escolher alguém fora da lista. Mas logo após assumir a presidência, Temer havia garantido que manteria a tradição. Os trâmites para a nomeação de Raquel Dodd foram feitos à toque de caixa. O anúncio veio poucas horas depois de o presidente Michel Temer receber a lista tríplice. Comenta-se nos bastidores que os próprios aliados o pressionavam para agilizar a indicação. O objetivo seria neutralizar as ações de Rodrigo Janot, cujo mandato termina em setembro e que acaba de denunciar Temer no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. Mesmo fazendo oposição a Janot, Raquel Dodd já havia dado declarações de que vai dar continuidade aos trabalhos da Lava Jato. Ela ganhou notoriedade ao comandar a força-tarefa que mandou para a cadeia o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, no esquema que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Raquel também atuou na condenação do ex-deputado Ildebrando Pascual, que matou um mecânico com uma motosserra no Acre, em 96. Já em 2003, a sua procuradora-geral da República participou de uma ação que levou à prisão o presidente da Assembleia do Espírito Santo, José Carlos Gratz. Após quatro sessões, os 11 ministros do STF decidiram que Edson Fachin deve permanecer como relator do caso JBS Friboi. Por nove votos a dois, eles julgaram que cabe ao relator homologar sozinho as delações. Oito ministros entenderam que o plenário só pode reavaliar os benefícios a delatores se o acordo não for cumprido. Para o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a decisão traz segurança jurídica às delações. A sessão de hoje ficou concentrada neste ponto sobre a possibilidade de questionar a legalidade de um acordo firmado pelo Ministério Público. Ontem, o ministro Gilmar Mendes ficou isolado ao defender que a colaboração deve ser homologada pelo colegiado. No entanto, hoje, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu reajustar o voto proferido ontem e acompanhar Mendes neste sentido. Gilmar Mendes voltou a se exaltar e disse que os ministros estão reescrevendo a Constituição. Está dando um poder ao relator que nenhum de nós quer ter. Aqui não é um jogo de esperteza, não. Vamos definir claramente o que nós estamos realmente decidindo. Os questionamentos sobre a legalidade dos acordos com a JBS Friboi foram levantados pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. Os advogados de Azambuja alegam que os donos do grupo JBS Friboi, Joesley e Wesley Batista, são líderes de uma organização criminosa, o que, por lei, impediria que eles recebessem o benefício da imunidade processual, ou seja, não fossem processados pelos crimes. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tem defendido a garantia da imunidade aos Batista, sob o argumento de que eles entregaram provas de crimes graves que levaram à investigação do presidente Michel Temer e de outros políticos. Após o julgamento ser encerrado, Janot disse que a decisão do Supremo é histórica e reafirma a possibilidade do Ministério Público fechar os acordos. O recado que se passa hoje, de forma clara, é que os acordos firmados, desde que obedeçam à legalidade e que o colaborador cumpra todas as condições a que se comprometeu no acordo, esse acordo será mantido. O presidente Temer é notificado pela Câmara dos Deputados sobre denúncia apresentada por Rodrigo Janot por corrupção passiva. Ele tem agora o prazo de 10 sessões para a defesa. A notificação foi feita pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Jacobo, do PR do Paraná. Ele entregou o documento no Palácio do Planalto ao chefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Pela manhã, a denúncia foi protocolada na Câmara e enviada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. À tarde, a peça foi lida no plenário da Câmara em cumprimento aos trâmites necessários para o andamento do processo. Agora, o presidente Temer tem o prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa. E a Comissão de Constituição e Justiça terá cinco sessões para analisar a matéria. Depois de votada no colegiado, ela segue para o plenário. Para barrar a denúncia, Temer precisa do apoio de pelo menos 172 deputados. O presidente e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, foram acusados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva. Janot diz que a mala com R$ 500 mil recebida por Loures, da JBS Friboi, tinha o presidente como destinatário final. O que ele nega. Nos próximos dias, Janot pode apresentar novas denúncias contra Temer. O fatiamento das denúncias obriga a Câmara dos Deputados a realizar várias votações, aumentando ainda mais o desgaste político de Temer. O governo quer apenas uma votação. Tem votos, sim, para barrar. Na comissão e principalmente no plenário. Já a oposição defende que seja mantida a estratégia de Janot, uma votação para cada crime. Se o governo tentar isso, nós iremos, inclusive a justiça, se for necessário, para garantir que os processos não parem. Não vamos acelerar nada. Nós queremos que os prazos aqui sejam garantidos, que a Constituição seja preservada como sempre, respeitando a Constituição, o regimento da Casa, para que a gente tenha esse processo resolvido dentro da regra do jogo, o mais rápido possível e que a gente volte à nossa agenda. E um dia depois de ser denunciado, o presidente Michel Temer jantou na casa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fora da agenda oficial. Também participaram desse encontro os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Ambos implicados nas delações da Odebrecht, acusados de cobrarem propina para os cofres do PMDB. Oficialmente, o tema da conversa era a reforma política. Gilmar Mendes é conhecido crítico da atuação de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República e está entre os nomes que julgarão Temer no STF se a Câmara aprovar a abertura da ação no Judiciário. Os 11 ministros do Supremo vão analisar a denúncia e decidir se Temer e Rocha Loures se tornarão réus. Se passar a condição de acusado, Temer deve se afastar do cargo por 180 dias e o Rodrigo Maia assume temporariamente. Não vejo nenhum problema, nenhuma incompatibilidade. As instituições têm que governar. O ministro Gilmar Mendes é um homem sério, competente, é um homem que tem uma história. O presidente Michel Temer é um republicano, é um constitucionalista, sabe como deve se comportar. Portanto, não há nenhum tipo de problema numa conversa institucional entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 10 dias para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, dizer por que não analisou os pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. O prazo foi dado no mandado de segurança, impetrado por deputados, solicitando ao Supremo que mande Rodrigo Maia analisar os pedidos. Desde 17 de maio, quando se tornaram públicas as delações dos executivos da JBS, foram apresentados à Câmara 21 pedidos de impeachment do presidente. Ex-ministro da Justiça do governo de Michel Temer, Moraes recebeu automaticamente o processo porque ele já havia sido sorteado relator de outra ação semelhante, que também questionava a omissão de Maia em relação a uma denúncia de crime de responsabilidade envolvendo Temer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu sou de um tempo que você lia um romance e dizia assim, qualquer relato de um fato real é mera coincidência. Era essa a desculpa que o Temer, o Moreira Franco e o Padilha tinham que ter dado para um jantar terça-feira na casa de Dilma Mendes, na véspera da indicação de Raquel Dodge para o lugar de Rodrigo Janot, na Procuradoria-Geral da República. Mas não, eles disseram que estavam discutindo a reforma política. É claro que é mentira, mentira grossa, cabeluda, mas se fosse verdade era pior. Era o caso de prender os quatro, até porque quatro já configura quadrilha no Código Penal. Porque se uma crise como esta, com 14 milhões de desempregados, pela primeira vez na história o presidente ameaçado de ser processado por corrupção passiva, o presidente da República, o presidente do TSE e os dois mais importantes ministros do Palácio do Planalto se reunirem para discutir a crise política, aí no dia seguinte, também fora de agenda, o Temer foi se encontrar com Heráclito Fortes, do PSD do Piauí. Eu sou do tempo que o Heráclito era, digamos assim, uma espécie de lugar tenente do deputado Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães já morreu, o PMDB de Ulisses já morreu e Heráclito não é mais lembrado por coisas republicanas, mas por citações em denúncias como vários de seus colegas. O Temer pode dizer que foi buscar em Heráclito Fortes a inspiração que o seu nome dá, porque é o nome de um dos grandes filósofos pré-socráticos, Heráclito de Éfaso. É muito diferente, Éfaso de Teresina, você não acha? Mas poderia ser que colasse, né? Bom, eu volto direto ao assunto na terça-feira. Em té? Para normalizar a emissão de passaportes em todo o país, o Ministério do Planejamento enviou hoje à Comissão de Orçamento do Congresso uma proposta que retira 102 milhões do Ministério da Educação e aporta os recursos para a Polícia Federal. Segundo o jornal O Globo, a proposta gerou insatisfação entre os senadores da Comissão Orçamentária que pediram ao Ministério do Planejamento uma outra indicação de fonte de receita para poderem colocar a proposta em andamento na casa. A equipe econômica do governo anunciou as novas metas de inflação para 2019 e 2020. É a primeira vez desde 2005 que o governo muda a meta. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o governo quer enquadrar o Brasil nos padrões internacionais e garantir maior poder de ação do Banco Central no controle da inflação de longo prazo. O anúncio das metas foi feito hoje pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, e o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. A meta de 2018 continua em 4,5%, patamar fixado pelo Banco Central desde 2005. Porém, para os anos seguintes, deve haver uma redução gradual. Segundo a equipe econômica, para 2019, a meta de inflação será de 4,25%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos do centro da meta. Em 2020, as projeções foram baixadas para 4% ao ano, com o mesmo patamar de tolerância dos outros períodos. É exatamente esta a mensagem fundamental, que é uma mensagem de um lado de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas, ao mesmo tempo, assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego, de novo, para padrões históricos e internacionais, e, cada vez mais, assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta e, gradualmente, convergindo para patamares consolidados e consagrados. E agora, vamos ao comentário de economia com Denise Campos, de Toledo. Já era hora de o Brasil partir para metas mais baixas. Outros países que adotam esse sistema têm metas de 2% a 3,5%. A questão é que aqui tem indexação, desequilíbrio das contas públicas, que tornam mais difícil uma meta menor. Só que a inflação está com uma queda mais intensa. Reflexo da recessão, da fraqueza do consumo, da boa safra de alimentos. Se tivermos 2 ou 3 anos de inflação mais baixa, o gatilho de reajustes perde força. A inflação este ano pode ficar abaixo de 3%. Para 2019, que é quando muda a meta, a previsão é de 4,25%. A mudança nem é tão grande, de 4,5% como é hoje para 4,25%. Como salientou o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, a diferença é que a meta mais baixa mexe com as expectativas. Se a expectativa for de inflação mais baixa, até a curva de juros muda, por não haver necessidade de juros tão altos. Mas é preciso construir um ambiente que dê confiança no cumprimento da meta. Aí vem a necessidade de uma reestruturação das finanças públicas que viabilize a geração de superávites. O desequilíbrio fiscal pesa na inflação. E as contas públicas continuam batendo recordes de déficits, como o de mais de R$ 29 bilhões registrado agora em maio. Na verdade, pode ficar uma tarefa difícil para o próximo governo. Reduzir as despesas para respeitar os limites da PEC dos gastos e garantir essas novas metas. Mas essa equipe gosta de desafios. E vai tentar levar adiante até a reforma da Previdência, mesmo em meio à crise política. Eu volto na segunda. Até lá. Depois de um dia ensolarado, algumas nuvens surgiram no céu de São Paulo no início da noite. A temperatura deve cair durante a madrugada. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã com Mariana Armentano. Enquanto as áreas de instabilidade que têm provocado chuvas lá no sul do Brasil não chegam aqui no sudeste, o dia amanhã vai ser de sol e tempo firme em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Olha só, nessa sexta-feira teremos mínimas de 13 e máxima tarde de 25 graus, ainda com bastante sol e céu azul. Já no sábado, a máxima cai para os 20 graus e pode chover principalmente a partir da tarde. E no domingo, a previsão é de tempo fechado, chuvoso e gelado por aqui. Com mínima de 11 e máxima prevista só de 16 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Rony Vonk. Uma todo serra. Participe da Prova Ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetesportiva.com barra prova 9 de julho. Assista agora. Todo o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho